Fala aí rapaziada, beleza mano? E aí cara, vamos jogar hoje um Batalha Real aqui, mais um vídeo do evento de Páscoa. Vou confessar pra vocês aqui que não sou muito bom nisso aqui não, mas vamos ver o que dá pra trazer aqui hoje. Vamos ver, já pegamos uma granadinha aqui no início, vamos ver o que tem na outra caixeta aqui, vem uma arma que preste, Rotogun, SMG mano, pegar SMG mano, Rotogun só me do mal. Não tem um cara de snap aqui, já vou aproveitar e pegar pelas costas. Mano, tem outro cara ali, acho que ele tá de... Beixe! Nem sei do que que ele tava, acho que ele tava de... Ah não, ele tá de 12, acho que ele tá de sniper também. Mano, tem um cara de sniper mano. Poxa, não vai dar pra pegar aquela caixeta. Vamos lá, tamo bem. Temos que achar alguma melhoria de HP aqui. Eita! Tem que eu dar Rotogun. Já era mano, já era pra você. Vamos recuperar aqui né mano, vamos ser idiotas de sair. Porque tudo faz diferença aqui nesse jogo. Eita! Eita! Mais um, fui eu cravar. Mano, sai, 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 sai. Sai mano, sai, sai. Sai fora, sai fora. Vamos recuperar aqui, bem longe dos caras. Mano, vacilei, quase morri ali. Passou um aqui. Vamos ficar esperto com ele. Recupera mano. Vai, 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 vai. Ó, o bonitão vai parar ali. Enquanto isso. Mano, tem muita sniper nesse aqui. Vamos pegar um RPG aqui, que eu vou tentar fazer a missão. Mano, tem uma caixinha melhor aqui. Eu acho que essa caixa aqui é melhor, né mano. Rotogun, mano. Mano, eu acho que eu tô escutando esse cara pela direita. Vamos ver se é pela direita. Não sei se esse jogo tem isso. Alguém morreu aqui agora. Não viu o cara dele. Vamos ver se é um... Nossa, mano. Aí, mano. Ganhamos. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí, mano. Pra poder me ajudar. Comenta também. Fala aí o que você achou desse modo. Achei ele bem curtinho, mas tá válido, tá bom. Tá valendo. É pra gente se divertir aí. Ganhar uns ovos. Ganhar item. E é isso aí, cara. Valeu. Tamo junto. E até a próxima. Vídeo curtinho aqui de hoje. Tchau.